Galerinha, vamos falar de Smite 2, vamos falar de Smite 2 novamente, Smite, Smite, não sei o que eu tô falando mais aqui Vocês estão gostando desses vídeos do Smite 2? Tá legal, né? Vamos cobrir aí o Smite 2, o lançamento do Smite 2, o desenvolvimento do Smite 2 Vamos falar muito sobre o Smite 2, Smite 2, Pet 2, Pet 2, porra da vida aqui neste canal, porque agora o Smite 2 é o futuro Sem esquecer, obviamente, do Smite 1 que a gente tá jogando, cobrindo o Pet Note e tudo mais Mas vamos falar sobre os críticos no Smite 2, que é uma questão aí que estão me perguntando Como é que vai funcionar, se tá funcionando, se vale a pena, se não vale a pena, por que a Rerez fez essa mudança Por que essa mudança é legal ou não é legal pro game, a gente vai tentar responder nesse vídeo aqui E são vídeos que eu tô gravando nesse formatinho aqui, conversando com vocês, sempre dando a minha opinião E é importante que vocês deem a opinião de vocês também Mas vamos dar aquela opinião sem tentar, né? Ofender o amiguinho aí, porque tá todo mundo nervoso nesses últimos tempos O que que acontece? Críticos Pode fazer crítico agora em qualquer personagem, galerinha Dá pra fazer emir de crítico, olha aí na imagem aqui, ó Tá aqui, ó, Aralto da Morte no crítico Quer dizer que o emir vai bater muito com crítico? Talvez, pode ser que ele bata pra caramba com crítico aí, vai depender muito do balanceamento do Smite 2 Mas antes da gente chegar até o crítico aqui, tô com o meu videozinho da Livestream aqui, né? A gente precisa entender o porquê que isso é importante no Smite 2 e porquê que isso tá surgindo no Smite 2 Há muito tempo atrás, lá nos primórdios do Smite, você podia fazer qualquer item, tá? Você vai buildando ali, muito louco e tudo mais A Aralto foi atualizando, foi balanceando o jogo e chegou à conclusão de que teria que dividir ali, né, os itens e tudo mais Ok, beleza Só que no Smite 2 a gente tá voltando pra aquele período de uma forma um pouco mais... Ah... como que eu posso dizer? Um pouco mais esclarecida, com um pouco mais de bagagem, com um pouco mais de cuidado Então no Smite 2 a gente teve essa mudança na questão de escalonamento de dano Existe uma diferença entre dano mágico e dano físico e escalonamento de dano Qual que é a diferença? Dano mágico e físico, todo mundo sabe o que que é, né? O personagem bate com o dano mágico, o inimigo vai usar a proteção mágica pra se proteger O personagem bate com o dano físico, o inimigo vai usar a proteção física pra se defender E isso não foi alterado Mas o que que foi alterado? Você tem força e inteligência como escalonamentos de dano Alguns personagens escalonam somente com inteligência Outros personagens somente com força E existem personagens híbridos, que escalonam com inteligência e força Então esse foi o primeiro balanceamento Mudanças aí que a Harais fez nos parâmetros Pra que você possa ter um balanceamento diferente E trazer novas opções, profundidade no gameplay Em questão de builds e composições que você vai fazer pro seu personagem Então a gente vai ter personagem que vai bater com ataque básico dependendo de força Vai ter personagem que vai bater dependendo de inteligência Vai ter personagem que vai bater com habilidade dependendo de força Mais a outra habilidade dele escalando com inteligência E a gente tem essa mistura aí E pra adicionar mais complexidade ainda, já aproveitando esse balanceamento A Harais falou assim, ó Os personagens todos vão poder bater com crítico E aí, o que que a gente faz agora com esse crítico que tá existindo aqui no Smite? Como é que tá rolando? Tô aqui com o Imer Nessa gameplay E aqui eu já tinha feito a anticura Pô, tá sensacional, gente Tá bonito demais, gente Bonito demais Tem uns ícones Que tão fubangos Eu não vou mentir não Mas a Harais vai dar uma melhorada nisso daí Mas tem ícone Olha essas poçõezinhas, cara A poção de vida, que bonita A poção de mana Olha essa ruína Sensacional, cara Incrível assim Vai fazer Ai meu Deus, mas você se encanta por qualquer coisa Vai fazer o que, gente? É a vida, né? São os pequenos frascos que estão os melhores perfumes É... E aqui eu comecei a puxar O crítico, ó Tá vendo aqui que eu fechei o ar alto? Mas aí a gente pode ver o item que eu tentei puxar aqui, ó Só tirar o áudio pra gente não ouvir a minha voz É... A gente pode ver o item que eu comprei aqui Que é bem legal, ó Vou abrir a loja Toma Tá bonito, tá bonito Embora a loja esteja confusa pra caramba, né? Falar a verdade Aqui, ó Aí eu confuso Sem entender nada O que que eu compro, gente? O que que eu compro? Não, vou comprar ar alto aqui, ó Aí eu vi aqui, ó O peixe Me dá 10 de força E 10% de chance de crítico Passiva Quando eu causar dano crítico a um dos deuses inimigos Eu ganho 5% de movimento por 4 segundos Eu acho que isso no inimigo vai ficar muito bom, tá? Aí eu já vim aqui e já mandei o copixe Legal Então, meu personagem passa a ter chance de crítico Isso quer dizer que os meus ataques básicos têm chance de aplicar dano crítico As minhas habilidades têm chance de aplicar dano crítico? Não Apenas os ataques básicos, tá bom? Ó, toma Toma Ainda não foi o crítico Então, a gente pode ficar despreocupado que não vai ter habilidade com dano crítico Tirando algumas habilidades Tipo a da Serqué Que aplica dano crítico ali Mas é o crítico do ataque básico aplicado na habilidade Ó, subiu um crítico, viu? Ó o crítico aqui, bonitinho, ó Pô, eu vi uma galera reclamando Que tem muita informação na tela Eu não acho que tenha muita informação na tela, tá? A questão do dano Eu acho que tá bem legal, inclusive Você tem uma sensação É como se o jogo estivesse acontecendo dentro de uma revista de quadrinhos Assim, eu não sei, não sei explicar pra vocês Eu sei explicar, mas enfim, é isso É a minha explicação É como se você tivesse onomatopeias aparecendo na tela, entendeu? E eu achei legal pra caramba, tá? O crítico, ele veio num formato de onomatopeia Você vai ver que ele vai subir aqui, ó Peraí que eu tenho que pausar na hora certa Aqui não Aqui Olha aqui como ele sobe, ó 277 E aqui esses espinhos, né? Com essa corzinha Com degradê ali Eu achei, pô, legal pra caramba E eu acho que a Harass pode explorar ainda mais Esse tipo de coisa dentro do Smite, viu? A gente tem algumas skins no Smite 1 Que são personagens animados De cartoon e tudo mais Que sobem onomatopeias Mas eu acho que a Harass poderia explorar um pouco mais Esse lado Visual Dentro do Smite Que não perde o lado épico E muito pelo contrário Combina muito bem Eu acho legal aqui o ouro Acho legal aqui a XP A gente tem isso no Smite 1 também O crítico a gente tem no Smite 1 também Mas eu acho que aqui no Smite 2 Ele sobe de uma forma Parecendo uma onomatopeia, assim Eu acho legal pra caramba, tá ligado? Tipo um poll Pá Que a gente vê nas revistas em quadrinhos, assim Eu achei divertidinho E Pra mim não incomodou nada não, tá? Trombeta de captura Próxima onda de Lacaios Vai ser Bolada Vai trazer um bicho aí Bolado aí pra ajudar a galera Matinho Polêmica, né? A gente tá falando de crítico aqui Mas a gente vai acabar falando de outras coisas aqui também É... Pô, é incrível o Matinho Adorei o Matinho Isso daqui pra mim É uma adição A nível, assim Que traz Estratégias diferentes pro gameplay Que a gente ainda vai ter que aprender A usar Eu ainda tô aprendendo a usar Usei pouco Nesses últimos testes aí Que a gente tem Nesse... Nesse último teste Porque eu já tinha testado antes, né? Mas enfim Neste teste aqui Eu usei pouco Toma Ai, tomei ultimate, cara Ah não, peraí, mano O que eu tô fazendo aqui nesse vídeo? Eu tô aqui assistindo a gameplay Tipo assim Hipnotizando Tomei ultimate Não, nem tô jogando Daqui é uma gameplay gravada Pô, o Smart 2 tá causando alguns... Alguns efeitos diferentes em mim, assim, sabe? Ah... Pô, eu não gostei muito desse... Quando mostra aqui, ó Atordoado, ó Toma Eu não gostei muito É... Ok Tá legal Mas eu não gostei muito A... A barra, ela... Ela tá ok Mas eu acho que o que tá escrito aqui em cima Atordoado Tá muito grande, tá? Eles podem diminuir Olha, igual esse daqui Imune a lentidão, assim Tá muito grande e tal Eu entendo que a gente precise De elementos gráficos Pra poder entender O que que tá acontecendo ali Mas eu acho que tá muito grande Eles podem diminuir um pouquinho a fonte Isso daí Às vezes parece que Polui a tela E aí eu entendo o pessoal Que tá falando que polui a tela Várias coisas, né? Mas eu adorei esse ouro XP subindo ali, cara As cores tão bem legais Tá bem mais vivo, né? Embora É... Uma coisa que é um ponto bem interessante O Smite 2 Ele tá menos cartoon Do que o Smite 1 Ele tá puxando mais Pra um lado um pouco mais realista Embora ele ainda seja Um jogo cartunesco Mas ele tá puxando Pra um lado um pouco mais realista Você pode ver tanto na... Na questão da... Do mapa em si, né? As folhagens e tudo mais Até mesmo nos modelos Dos personagens, tá? Até mesmo porque a gente tá Na Oreo 5 Utiliza outro sistema gráfico Na Oreo 3 Você tem que fazer Algumas coisas diferentes ali Não dá pra você Ter efeitos metálicos Por exemplo E eles querem explorar Esse tipo de coisa Aqui no Smite Então... No Smite 2 A gente... Eu não sei Não sei se vocês notaram Que o Smite 2 Está menos cartoon Do que o Smite 1, tá? Que não é nenhum problema Porque a gente quer modificação Olha essa erinha dourada Cara, isso daqui Isso daqui é absurdo É... Isso daqui é assim... Isso daqui... Cara, tem gente que fala assim Ah, pô, mas não mudou nada Graficamente Olha a quantidade de detalhes Que tem numa erinha dourada Toma E olha que essa imagem Tá borradaça, né? Você pode ver que existe Muito detalhe Na erinha dourada Aqui Até mesmo os Minions A gente vai passar pelos Minions Aqui Existe muito detalhe Nos Minions Também O chão aqui Tem essas moedas Isso tudo vai melhorar E tudo mais Mas vamos passar para o crítico Que é o que a gente quer ver, né? Vamos falar do nosso Arauto da Morte Aqui, peraí Aqui, ó Vamos dar B no matinho Escondidinho, né? Todo mundo escondidinho Do matinho Vamos lá Vamos pegar o Arauto da Morte Aqui para a gente entender Como funciona O Arauto da Morte Bom, aqui eu vou comprar ele, ó Toma Toma 30% de força 20% de chance de crítico Você ganha 25% no aumento de dano no acerto crítico, galerinha Claro, vai depender do personagem que você está usando também Escalonamentos desses personagens Com força, com inteligência Vai depender bastante aí Aí eu mudando a câmera de lugar ali, ó Vamos ver como é que está batendo agora o meu crítico Pô, já morri aqui, cara Nem vi meu crítico bater O que é isso que aconteceu aqui? Porque é grande, né? Eu vou... Na hora que eu clico aqui Vai, tipo, para um lugar muito maior Porque a barra É uma live gigantesca de 3 horas 5 horas Ó, 412 no crítico ali no bicho Maravilhoso Ó, toma 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 Cadê o crítico? Cadê o crítico? Cadê o crítico? Ah Também estou com pouca chance de crítico aqui nessa build, né? Convenhamos Vai, toma A2 dele está sensacional Pô Me decepcionou Cadê o crítico? Toma Ah Eita Aí peguei aqui Vamos para o próximo item Aqui, galerinha Eu quis explorar A redução de intervalo Eu fiz uma build bem cagada aqui Para falar a verdade, viu? Coloquei um pingente Porque daqui é pingente de cronos, tá? Vou voltar aqui para vocês verem É tipo pingente de cronos Aqui eu estava mexendo em questões de iluminação Toda essa questão de qualidade do jogo, né? Precisa ser otimizada Não está legal Aqui, ó Pingente de cronos, tá? Mudou o ícone aqui 45 de inteligência 25% de taxa de intervalo 25% de taxa de intervalo A gente vai falar sobre isso futuramente Os intervalos dos ativos Ativos das suas habilidades São reduzidos um segundo a cada 10 segundos É o pingente de cronos como é ali Eu queria pegar o meu último item Que é um item de crítico também Seria importante a gente dar uma olhada aqui Peraí, que esse daqui, ó Aqui A gente vê Essa composição de itens Que você pode fazer no seu personagem Que vai trazer uma complexidade Uma profundidade no gameplay Muito incrível A gente pegou esse item aqui, ó Na verdade Olha lá, eu procurando Pô, eu peguei proteção Mentira Mentir pra vocês Peguei proteção mágica E taxa de intervalo, ó Inimigos na sua frente São silenciados por 2 segundos Esse item aqui é sensacional Mas eu acho que eu peguei um de crítico no final Aqui, olha ele aqui, ó Esse mirzão, cara Eu tô 1 barra 3 Olha esse mirzão maravilhoso aí Vocês entenderam o que eu quis dizer Esse mirz gigantesco, maravilhoso Uma hora a gente vai jogar bem Não vai ser agora No futuro Aí, aí, eu louco Toma Toma Toma, toma Toma Eita, droga Consegui fazer nada aqui Joguei mal pra caramba Aí, eu volto pra base E compro Um itemzinho ali Viram que tem itens ativos, né Pra esse item aqui, ó Aqui, ó Metal da morte É tipo rock'n'roll mesmo, tá 20 de força 25 de inteligência Já é um item híbrido ali 18% de chance de crítico Aí você pode ativar Você e os deuses aliados Dentro de 6,4 metros Ganham 15 mais 1 por nível de força 20 mais 2 por nível de inteligência E 20% de cadência Por 6 segundos Cara, intervalo de 60 segundos Esse item aqui é maravilhoso Maravilhoso, cara Vambora pra ele aí Sinistro Compondo a minha build E aqui eu fiquei perdido Não sei o que eu tava arrumando Não, acho que eu ia comprar É... Penetração, é isso? Não sei Vamos ver como é que vai tá Meu crítico agora Toma Toma Cadê o... Aí, toma um Toma dois Eita, dois críticos seguidos, hein Ó, um Dois Cara Tá legal o crítico Tá batendo pra caramba Tá funcionando E aqui a Belona, né Belice Belice Tá vendo essa aura Em volta do nosso boneco aqui É o buff do gigante de fogo Ao invés de ficar aquela coisa Em volta assim O seu personagem Fica possuído Pelo gigante de fogo E ele ganha Essa aura aí Fica maravilhoso E é até aqui Que eu queria chegar, galerinha O crítico Ele vai existir nas builds Diversos personagens Vão utilizar crítico Tá balanceado Na minha opinião A gente ainda precisa ver Como vai ficar Em outros personagens A chegada de outros personagens Novos itens E todo o balanceamento Mas nesse primeiro momento Eu achei o crítico Bem interessante Eu gostei pra caramba Assim Fazia tempo que eu queria Trazer o Ymir de crítico Novamente Porque antigamente A gente podia colocar Um crítico no Ymir ali E era legal Quero saber sua opinião O que você tá achando Do Svite 2 Eu poderia ficar o dia inteiro Comentando esse vídeo aqui, gente Poderia ficar o dia inteiro Comentando isso daqui É uma pena Que eu não gravei Gameplays off live Podia ter gravado Diversos gameplays E eu gerando conteúdo Trazendo pra vocês Explicando aqui Mas na próxima vez Eu vou gravar Um monte de vídeo E a gente vai poder Comentar, né Ter toda essa experiência Documentar essa experiência Do Svite 2 Que, cara Até agora eu não acredito Que a gente tem Nossa, subiu um crítico 600 no Minion ali Que a gente tem O Svite 2 aqui Que eu joguei O Svite 2 Eu joguei Eu joguei O Svite 2, cara Deixa aqui nos comentários Quero saber se você gostou Do crítico Se você não gostou Qual é a sua opinião E suas expectativas Pra composições de build Vamos ver esse gank aqui Vamos ver esse gank Toma barreira Ah, num DKS Já fiquei triste E o clique no início E isso Tchau